Ih, filha da puta, pode copiar essa porra pra você vai Tô, filha, vai, tudo pode copiar, pode ficar com você E o papo não é só moda, filha É 300ml de leite na sua vagina É 300ml de leite na sua vagina Vai te buscar pra sobrar 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 E vina, vina Senta aí em cima da panca E vina, e vina Tá aí em cima da panca E vina, e vina Tá aí em cima da panca E vina, e vina Vina, e vina Vai se jogar no pau Vai se jogar no pau Que joga no pau O N6 que tá atorvando e não fica esse aí O N6 que tá atorvando e não fica esse aí É 300ml de leite na sua vagina É 300ml de leite na sua vagina Vai te botar pra sebrar Vai te botar pra sebrar Vem vina, vem vina Senta aí em cima da panca E quica, e quica Tá aí em cima da panca E quica, e quica Tá aí em cima da panca E quica, e quica Se tu tiver cansada pode repensar Carrega Vai se jogar no pau 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 Tchau